Música Muito bem, já de volta, 1h15 da tarde, boa tarde ao GG, a Tâmile, a Edileuza na Rua Alvorada Eu já vi isso bem feito com vocês aí, o meu trabalho aí, vocês fazem um negócio bem feito, hein? Tá bom, GG? Porque, camarada difícil, que você liga, 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 o cara nunca atende o telefone, né? Hã? Mas é gente boa, é gente boa Hoje, aniversário de um cara que eu tenho o maior carinho, a maior consideração Que é o Pasquel Reina, grande Pasquel, amigão do peito, amigão mesmo fraterno Tá aniversariando hoje, nós devíamos fazer uma festa, né, Pasquel? Hã? Não precisa ter bolo não, amigo Hein, Pasquel Reina? Não é verdade? Não precisa ter bolo Tira a jararaca que tu tem no bolso E paga uma mineral para os amigos Brincadeira à parte, parabéns para você, Pasquel Deus te ilumine, grande arquiteto te ilumine sempre Muita saúde e continua sendo esse cara sensacional que você é Você é um cara sensacional, camarada Você é um homem de luz, tá bom? Então, o que que eu tenho aqui? Lulu Um abraço para você Investir em qualidade de vida é melhor que qualquer simpatia para fazer a sua sorte acontecer em 2018 E qualidade de vida mesmo é dormir num confortável colchão gazim Compre seu colchão da virada na gazim em 10 vezes sem juros e entrada só para 10 de março no carnê É isso mesmo, só para 10 de março Acorde todos os dias com motivação para correr atrás dos seus sonhos Para estudar, trabalhar, encontrar o amor da sua vida, viajar, casar É, quem dorme no colchão gazim acorda com motivação para fazer a sorte acontecer Aproveite todos os modelos de colchões De todos os tamanhos, de todas as cores As camas box mais vendidas do Brasil Em 10 vezes sem juros e entrada só para 10 de março no carnê Compre e concorra a parras de ouro O colchão da virada tem que ser gazim Colchão da virada, é Colchão da virada Hã? Não é? Tem que ser... Colchão da virada? Tem que ser gazim É Gazim sempre fazendo o melhor para você Muito bem, vamos em frente Quase 4 mil inscritos participaram do sorteio das vagas Para os colégios militares do Acre As aulas estão previstas para iniciar em março Põe no ar Centenas de pessoas se aglomeraram em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros Para acompanhar o sorteio de algumas turmas dos colégios militares Entre o público estava a adolescente Adriellen Cordeiro de 14 anos Para ela, ouvir... Música Legenda Adriana Zanotto